Boa noite, boa noite aí galerinha Belezinha aí com vocês aí A nós aí de novo aí galera Ficamos aí Uma semana meio afastado aí Mas graças a Deus estamos dando início aí galera Mais uma Mais uma viajada aí Positiva Graças a Deus Hoje dia 6 de dezembro galera Exatamente agora 22 horas e 58 minutinhos Segunda-feira Nós estamos aqui já começando mais uma Mais uma noite de luta né Noite e dia E nós vamos aí galera Acessar aqui agora A Ianguera É Já já vou dizer pra vocês pra onde nós vamos Aonde aí Deus preparou mais um contrato Pra nós aí com a graça de Deus Então nós vamos pegar aqui ó Eita burateira Essas bocas de lobo que eles deixam Então vamos pegar aí ó Rodoanel Rodoanel não É Anguera Pegar aí sentido Anguera Rodoanel Como eu falei pra vocês aí galera Semana passada aí nós Ficamos meio afastados aí dos vídeos aí Porque Também não trabalhei na semana passada A gente fez aquele contrato lá Fomos buscar mudança lá em Minas São João Lepomuceno E segunda-feira descarreguei E não fiz mais nada galera Não apareceu mais nada pra nós aí Mas foi até bom né Precisa descansar um pouquinho também Então aqui nós estamos acessando aqui já ó O elevado aqui que já dá no Na rodovia Anguera Então aqui nós estamos passando aqui galera Por cima da Por cima da marginal ó Aí é sentido Castelo Branco E ali é Lá lá é sentido Ayrton Senna Então aqui é o comecinho aí da A rodovia E Anguera Eu podia ir pela Bandeirantes Geralmente eu vou pela Bandeirantes Mas Mas Mudar um pouquinho Você fica cansativo né Você ia pegar um A rodovia só Pra onde vamos? Pra onde vamos galera? É Vamos lá Vamos lá Pra aquela cidade maravilhosa De Goiânia Galera Vamos aí pra Goiás Salve salve aí A galera aí do Goiânia Pessoal do Goiás aí De mudança vai estar passando por aí Já está finalizando o contrato aí No Goiânia Mais um contrato aí Com o nosso amigo Bira Lá da Marcenaria Graças a Deus aí Graças a Deus aí Vamos partir pra mais essa aí Então nós saímos agora Essa entrega aqui é pra amanhã Galera Terça-feira Terça-feira A noite Shopping lá Acho que só pode Acho que só libera Pra entrar A noite Só amanhã É O Bira aí O patrão aí Ele está saindo de madrugada agora Ele vai com o carro dele Vai com o Marcineiro também O Paulo Abraço aí O Bira Abraço Abraço aí Abraço aí pro meu amigo Marlon também O Marlon aí é o filho do Bira A gente vai fazer essa viajada com o Bira aí também O Bira tá vindo com o carro dele aí E o Bira aí O patrão aí Ele vai visitar a mãe dele Que mora aí no Goiás também Já vai aproveitar Pra dar um pulo lá Na mãe dele lá também E eles vão sair na madrugada aí Mas Mas eu prefiro sair um pouquinho mais cedo Galera O caminhão tá pesado também Geralmente Não vai tanta coisa assim não Mas isso aqui agora Vai ser um quiosque Eles falam quiosque né Vai ser uma Vai ser uma Uma loja que fica no meio do shopping Aí eles falam quiosque Aí tem muito mais coisa Porque Ali envolve um tablado também Tablado de madeira no chão Piso É um negócio mais bem trabalhoso Beleza Nós estamos passando aqui agora Pelo Pelo acesso aí Do Jaraguá Lá em cima Não sei se dá pra vocês verem Daí Tem as luzes lá Do pico do Jaraguá As antenas ali Do pico do Jaraguá Então eu resolvi sair Sair mais cedo Saí de casa Acho que era umas Umas dez horas Dez e vinte Dez e vinte Acho Aí vou de boa Devagarote Aqui ó Oitentinha só A gente vai fazendo uma média Também aí Não tem pressa E você sabe né É melhor a gente chegar Chegar adiantado aí No compromisso aí Do que Chegar atrasado né Então Nós vamos devagarote aí Na manhinha Se der sono aí Nós para Dorme um pouquinho Já carrego aqui Meu cobertor aqui No travesseiro Arrumo minha caminha Aqui na minha boleinha Aqui É apertadinho Mas dá pra tirar Um soneca da hora Show de bola Show de bola Então aqui galera Acho que nós estamos Na região de Osasco É porque Eu faço a entrega Ali na Na Seara Aqui em cima Lá pra Via Supre E E a nota Vem como Como Osasco Eu acho Que a Vila Jaraguá Acho que você tem Que subir pro lado direito Aí ó Aqui no quilômetro Aqui se não me engano Aqui é 14 14 ou 15 16 Nossa sim Nós entregava também Numa loja Aqui no lado direito Aí a loja da Da Ford O negócio da Ford Foi embora Acho que fechou aqui Não está tendo mais A concessionária da Ford Até tem Até está escrito ali Ford É quilômetro saída 17 Aqui galera Quilômetro 17 É Acho que era aí Era aí que nós Entregava ali Aí era cheio De carro da Ford Só que não tem mais Pelo menos Carro da Ford Não tem mais O que está tendo Bastante ali Nessa loja Ali é É porque acho que eles Fizeram uma Bem bolada aí Com a Com a Com a Com a Com a Tem os carros da Tem os carros da Tem os carros da Tem os carros lá em cima Então é Mas o carro da Ford mesmo Não está tendo mais aí não Nós entregamos Uma firma aí Para cima Seara Aí na frente Aí está a antena Do pico do Jaraguá Lá em cima Piscando Lá Essas antenas Podiam enfeitar Ela né Botar umas luzes Aí Representar o Natal Aí O fim de ano Deixar a antena Mais Igual na Paulista Na Paulista Eles costumam Aquelas antenas Das rádios lá Eles costumam Dar uma enfeitada Ficam bonito Pra caramba Aqui do lado Aqui galera Está o SBT Aí tem a Depósito da Jequiti Aqui ó Centro de distribuição Vou mostrar Para vocês Aqui ó Aí aí É o SBT Sistema Brasileiro De televisão Salve Salve aí Um abraço aí A galera Do SBT Falou galera Então aí Devagarinho Aí nós vamos Reportando Para vocês Aí a viajada Aí Positiva Bora que Bora Gil Isso aí Galera Já vamos Deixar aqui A bandeirante Aqui Para trás Já vamos Acessar aí A Washington Luiz Aí bora Que bora Aí Passar aí Por Santa Gertrudes Rio Claro São Carlos Araraquara Aí depois Nós vamos Sair Da Washington Luiz Também Galera Eles vão Pegar ali Sentido Bebedouro Barretos Positiva Então aí Que ia ser Acesso Aqui Agora A saída Aí O 168 168 Aí ó Nós estamos Aqui na Cidade Aqui De Cordeirópolis Agora Bateram Que é isso Pessoal Estão Fazendo A manutenção Aí Tem uns Carros Piscando Ali 500 Metro Washington Luiz Cordeirópolis São José Do Rio Preto Os caras Estão Arrumando Aí O post Aí Você quiser Acessar Aí Quiser Em sentido Aí Ribeirão Preto Vai direto Aí você já sai Ali na Já encontra De novo A Anhanguera Que nem nós fizemos Nós pegamos A Anhanguera Lá na Marginal Tietê Mas chegou Ali no 49 Eu saí Para Bandeirantes Mas aí Aí na frente Ela se encontra De novo Aí A Bandeirante E a Vai em Anhanguera Depois Só Permanece Anhanguera Estado São Paulo Minas Minas Para lá Já é 050 Se não me engano Passa Para Uberaba Uberlândia Para ir Para Goiânia Dava Para ir Para ir Por lá Também Eu já fui Para os dois Caminhos Dessa vez Eu optei De novo Vim Por lá Aqui Pela Austin Tom Luiz Agora São Uma Hora E Sete Minutinhos Bora Acelerar Na madrugada Aê Galera Vamos ver Até onde A gente Vai Parar Para dar Uma descansada Até agora Estou De boa Também Mas bateu Cansaço A gente Dá uma Paradinha Aê Tá na frente Aê Tá na cidade De Cordeirópolis Todavia Washington Luiz É ASP 310 Vai Aê Ela liga Até São José Do Rio Preto Acho que Pode até Passar Também Não Estou Falando Aqui Mas Não sei Se ela Termina Ali em São José Do Rio Preto Ou ela Continua Ser Sincero Nunca Passei De São José Rio Preto Para lá Nunca Passei Eu sei Que Todas as Vezes Que eu Fui Até São José Do Rio Preto Depois Lá Eu peguei A O Crites Da Cunha Para poder Ir para o Mato Grosso Positiva É isso Aí Costa Luiz É o palco Daqui a pouco Ali na frente Mais para frente Vai vir Santa Gertrudes E assim Por diante Nós estamos Aqui no KM 158 Agora Da Washington Luiz E Bora que Bora Deus Abençoe Nós A viajada Aí A noite Assim Não fica Aquele Video Mas Pelo Menos Vocês Ficam Ai Eu não passo Para vocês Aí Repórter Para vocês Onde nós Estamos Passando Positiva Galera Então Bora Para Bora que Bora Bora que Bora Gil Madeirinha Bom dia Bom dia Bom dia Minha galerinha A empresa Da Heineken Aí Araraquara É o palco Positiva Nossa Tá em calma De cerveja Aí Galera Graças a Deus Mais um dia Solzão Já começando A brilhar 5 horas E 40 Minutinhos Galerinha Ali Tem uma empresa Ali Também Da ZF Ali ZF A mesma Que tem Que tem Lá no São Bernardo Do Campo Aí Abraça Aí A galera Do ZF Galera Da Heineken Araraquara Washington Luiz É o palco A cidade É o Araraquara Araraquara Viu Mudanças Por cá Paramos Pra pernoitar Ali No posto Ali Aqui No Araraquara Graças a Deus Dormimos bem Ali Pra caramba Deitiparei Ali Era umas 15 Para as 2 Da manhã Mais ou menos Bom Demais Galerinha Soninho Muito Muito gostoso Muito gostoso Já levantamos Agora A cedil Povamos Dentro Lavamos Zói Vamos dar sequência Nossa Viajada Aí Sentindo A Goiânia Daqui a pouco Nós vamos acessar Ali A rodovia A rodovia ali Que vai Sentindo Bebedouro Barretos Vamos sair Lá nas Minas Gerais Lá embaixo Então Hoje Já é Dia Sete Galera Positiva Então Isso Aí Dia Sete Terça Feira Paisagem Muito Linda Tudo Verde Graças a Deus Tá Chovendo Bem Tendo Bastante Chuva Aí Na Região Isso É Muito Bom American Rolamentos É Isso Aí Vamos pegar Essa Rodovia Aí Faria Lima SP 326 É B Ponto Faria Lima Agora O B Nós vamos Deixar Para poder Reportar Para vocês Mais para Frente Aí Positiva Olha Que Campo Verde Bonito Feno É Feno Que eles plantam Aí Feno São Mateus Show de bola Arara Araraquara 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 Olha os rolos Aí Isso Deve ser Feno Fica tudo Embaladinho Igual Agudão A empresa Aí Lupo Araraquara Araraquara É uma empresa A empresa Araraquara É uma cidade Cidade grande Várias empresas Aí No Araraquara Empresas Boas Aí Gerar Bastante Emprego Aí Para a galera Aí É uma concessionária Da Mercedes É isso aí Galera Precisava tomar um café Não sei se já tem Alguma coisa aberta Aqui nesse posto Dá uma olhadinha Aí galera Tomar um café Porque a gente já fica Já Tomou um cafezinho Depois a gente já fica Fica livre Para acelerar Acelerar Sem dó Pau seco É isso mesmo? Churrascaria É isso mesmo Churrascaria 277 Aqui no quilômetro 277 Vamos parar aqui Vamos ver se tem Se tem o esquema De nós tomar um café Já aí Positiva? Já voltamos aí Galerinha É isso aí galera Bora que bora aí Fazer a entrada aí Para Faria Lima Aí Positiva? Vamos largar agora De lado A Washington Luiz Vamos entrar aí Na SP326 É Sentido aí Matão Bebedouro Barretos Positiva? Vamos entrar aí Jabuticabal Monte Alto Saída 293 Então é isso aí Para quem vai para São José do Rio Preto Vai direto Nós vamos entrar aqui Sentido Bebedouro Barretos Galerinha Aí está A bifucação Aqui Positiva? É Agora ali Apareceu ali O nome da Rodovia Rodovia Brigadeiro Faria Lima Garela SP326 Então é isso aí Direto Direto e reto Aqui agora Nós vamos Cair lá Na divisa Com Minas Gerais Eu acho que a cidade Lá é frutal Se não me engano A próxima cidade De Minas aí Aí nós vamos Atualizando vocês aí Então Só deixando aí O Deixando aí Para vocês aí O nosso trajeto aí Saímos lá Da marginal Pegamos A rodovia Ianguera Aí saímos Para Bandeirantes Ali no 49 Pegamos a Bandeirantes Saímos ali Para Washington Luiz Na Washington Luiz Agora para Brigadeiro Faria Lima Logo Logo Nós estamos Em terra mineira Aí Já começa a ser Pista única Já não é pista Duplicada Mais não Galera Aí já tem que ter Mais um pouco De cautela Aí Mamãinha Do gato A gente está Acostumado Já Tem que Ter paciência Que atrasa A viagem Atrasa mais Porque Muitas carretas Tem que ultrapassar Mas é isso aí Então Segue a viajada Aí Por Goiânia Positiva Bora que Bora Gil Mudanças Acelera Aí Acelera Aí Isso aí Galerinha Estamos passando Aqui agora Por Bebedouro Mais uma Linda Cidade Aí Do nosso São Paulo Positiva Agora São Sete Horas E Vinte Cinco Minutinhos Galera Céuzão Bonito Céu Azul Sol Já Sol Já Apresentando Sua Graça Plantação Bonita Aí Não sei Se é Soja Galera Ou Amendoim Essa região Aqui dá Muito amendoim Também Mas Não Não sei Falar Para vocês Não Positiva Polícia Rodoviária Federal Aí Na Frente Tá Aí O Bebedouro Outra vez Que eu Vim Para o Goiás Eu dormia Nesse Posto Aí Alto Posto Delevate Então É Isso Aí Galera Deixa um Abraço Aí Meus Amigos Que moram No Bebedouro Meu amigo Binha Alex As Irmãs Betânia Betânia E Tati E a mãe E a mãe Dos meninos Aí Que Desculpa Fugiu da cabeça O nome dela Aí Mas Saudações Também Um abraço A vocês Aí As crianças Aí Também Os filhos Aí Deus abençoe Todos vocês Aí E toda Galera Que mora Aí No Bebedouro Um abraço Do Gil Mudanças Aí Tamo Juntos Sempre E Tem Uma Saída Aqui A Bebedouro Olimpia É A Região É Muito Bonita Galera Show De bola Ô Senhor Que boa Mas Não Dá Para Dar Carona Não Velocidade Aí Permitida Para Veículos Leves É De 110 KM Veículos Pesados Do 90 Esse ano Nós trouxemos A mudança Do Alex Alex Também Residir No Bebedouro Nosso patrão Já Falei com ele Pelo WhatsApp Agora Ele já está Ali Na Washington Luiz Terra Roxa 7KM Barretos 43 Daqui a pouco Nós estamos Passando Por Barretos Galera O caminhão Da cana Daqui a pouco Nós estamos Passando Pela terra Terra Do Rodeio Então Como eu falei O patrão Já está Ali Ele estava Estava Em Cordeiópolis Então Está muito longe De mim Logo Logo Ele me alcança Eu estou Mantendo Uma velocidade Boa Fazendo Uma Media De 80 KM De boa Devagarote Positiva Isso aí Mais essa Viajada E Essa semana Graças a Deus Galera Voltando Também Já tem que Fazer uma Programação Já tem mais Uma Programação Para nós Buscar Uma Mudança Lá Em Lá Em Taquari Taquari Paraná Mandaguari Desculpa Acho que é Mandaguari Galera Mandaguari Vamos buscar Uma mudança Lá Eu marquei Com ele De uma Sexta Mas eu Vou ter Que Adiar Para Quinta Porque Fechamos Um contratinho Também Para Uma Cidade Interior De São Paulo Eu não Lembro O nome Agora Preciso Dá uma Olhadinha Depois Aqui Na O sábado De manhã Mas é Uns 200 E poucos KM Só Carregar Ali No Franco Da Rocha Então Vamos Fechar A semana Com Três Viajadinhas Boas Espera A próxima Todos Estiva Passar Nos Barretos Barretos Da Da galera, nunca tive oportunidade de vir não, mas deve ser bom aí, citador de menino, minha filha que andou uns 3 anos atrás, eu acho que ela veio aí, olha, acelera moleque, até o adesivo que eu tenho do Barretos aí atrás do caminhão, ela que comprou aqui para mim, a festa do peão de Barretos, está a M422, eu não sei como é que está esse negócio de rodeio aí, esse dia esteve lá em Jaguariúna, até minha filha foi lá também, agora aqui em Barretos eu não sei não, acho que esse ano não teve não, acho que vai ser só ano que vem, acho que ano que vem já começa a dar uma clareada aí, aí tem a saída aí, as lojas aí, Trevão, Home Center, 8 horas e 5 minutinhos galera, mais para frente aí já vem a divisa aí com Minas Gerais, várias lojas aí com caminhões aí, tratores, um abraço aí do Gil Mudança aí para o pessoal aí do Barretos, não deixe de se inscrever aí no canal do Gil Mudanças, agora que bora, tem mais um acesso aí também à cidade, churrascaria, estrela, lanchonete, já começa a vir os bairrozinhos aí nas margens da rodovia aí ó, a empresa aí do lado esquerdo aqui, agro indústria, PS, aí ó, Goiânia, direto e reto, é o nosso destino, tem uma entrada para Franca aqui também ó, deve ser outra rodovia que pega aí ó, saída 42B ó, eita, Mercedão aí carregado de lenha, esses Mercedão não sai da rodagem né galera, é esse caminhãozinho danado para trabalhar viu, esses 13 e 13 aí, 11 e 13, os bichos são madeira viu, taca ali pau, não para de trabalhar não, e acho que é frutal mesmo galera aí ó, Colômbia, 40, frutal 77, Brasília 683, então acho que mesmo a divisa aí de São Paulo com Minas aí, a cidade de frutal, daqui poucos minutos aí nós estamos passando aí por frutal aí, a terra mineira, primeira terra mineira aí que nós vamos passar, aí depois nós vamos fazer a divisa aí, acho que praticamente lá em, lá em, em Tubiara, Parque do Peão, tirar uma foto aqui nessa placa aqui, para nós fazer umas postagens aí galera, nós já voltamos aí ó, na cor da hora aí ó, positiva! Tchau!